Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa feita em tricô. É muito fácil, muito simples de fazer e também fica muito confortável. É muito gostoso de usar. Esse tamanho que eu fiz ele vai servir do número 36 ao número 37, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês outros tamanhos para vocês poderem aumentar ou diminuir a peça de vocês. Eu utilizei essa lã para confecção dessa pantufa e a tex dela é 500. Utilizei também uma agulha número 3,5 mm. Podem fazer com agulha reta não tem problema, vai dar na mesma. Eu só utilizo agulha circular para facilitar aqui a gravação para vocês. Então eu espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Se estão gostando, já deixem o like de vocês aqui para me ajudar. Se inscrevam também no canal e ativem o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Então vamos lá fazer juntos nessa peça incrível. nós vamos começar colocando na nossa agulha 38 pontos e eu vou fazer aqui os meus 38 pontos e eu já volto com vocês. Depois de colocar todos os pontos na agulha dessa forma, nós vamos começar a trabalhar em ponto meia. Quem preferir pode trabalhar aqui em ponto tricô. Vai dar na mesma. O resultado no final dá na mesma. Eu faço em ponto meia porque eu prefiro fazer para mim fica melhor, mas vocês podem fazer em ponto tricô que vai dar na mesma. Então eu vou fazer aqui toda a minha carreira dessa forma. aqui e eu já volto com vocês. Terminei aqui a minha primeira carreira do nosso trabalho e agora nós vamos dar continuidade fazendo ponto meia. Quem estiver trabalhando em ponto tricô vai dar continuidade aqui fazendo ponto tricô. Então vamos fazer mais esta carreira em ponto meia e eu já volto com vocês. três. Depois de terminar aqui a nossa segunda carreira dessa forma, o nosso trabalho vai ficando assim. Então nós vamos fazer a partir de agora todas as carreiras dessa primeira parte do nosso trabalho sempre com o mesmo ponto. Sempre dessa forma. nós vamos precisar fazer aqui 20 carreiras nessa primeira parte do nosso trabalho. Então aqui nós já estamos na terceira. Eu vou fazer então aqui todas as minhas 20 e eu já volto com vocês. três. Fiz aqui então todas as minhas 20 carreiras. Ficando aqui com 6 centímetros e meio. Aqui nessa parte maior de início do nosso trabalho que nós fizemos aqui os pontos na nossa agulha. Nós ficamos com 21 centímetros. Agora nós vamos precisar diminuir metade dos nossos pontos aqui na nossa agulha. Então eu vou tirar aqui da agulha 19 pontos. Para diminuir eu vou pegar dois pontos juntos e tiro os dois juntos da agulha. Esse ponto eu coloco na agulha de novo. Pego mais um ponto. Tiro os dois juntos. pontos. E vamos repetindo dessa forma até ficarmos com 19 pontos na nossa agulha. Eu vou fazer então aqui todas as minhas diminuições e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então todas as minhas diminuições. Ficando com um ponto nessa agulha e 18 pontos nessa outra. Eu vou passar esse ponto para essa agulha. linha. E agora nós vamos começar a fazer a segunda parte do nosso trabalho. Vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer esta carreira fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. um ponto em tricô. um ponto meia e um ponto em tricô. Vamos intercalar esses dois pontos por esta carreira toda. depois de finalizar essa carreira intercalando esses dois pontos, ficamos com a nossa carreira dessa forma aqui. aqui. Agora nós vamos trabalhar o nosso ponto arroz. Então o ponto arroz ele é o inverso sempre do que o ponto está se apresentando. Então aqui onde nós temos tricô, nós vamos fazer ponto meia. ponto tricô. Onde temos ponto tricô. Onde temos ponto tricô, fazemos ponto meia. Sempre invertendo. É o contrário do que o ponto está se apresentando. ponto tricô. Vamos fazer toda essa carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Finalizei aqui a minha segunda carreira e o nosso ponto vai ficando dessa forma. então ele vai intercalando aqui os pontos. Esses dois pontos que nós fazemos. A próxima carreira é da mesma forma. Onde temos ponto tricô, nós vamos fazer ponto meia. Onde temos o ponto meia, fazer ponto meia, fazemos o ponto tricô. Sempre fazemos o inverso do que o ponto está se apresentando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dessa forma nós vamos fazendo por toda a nossa carreira. E aí E aí conforme vamos fazendo as nossas carreiras, o nosso ponto vai ficando mais evidente. Então vamos fazendo dessa forma aqui. Nós vamos precisar fazer 12 carreiras iguais a essas aqui que nós já fizemos. Então já fizemos três carreiras. Precisamos de 12. Então eu vou completar aqui as minhas 12 carreiras fazendo esse ponto. Intercalando ponto tricô e ponto meia. Sempre fazendo ao contrário do que o ponto está se apresentando. E eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então as minhas 12 carreiras dessa segunda parte do nosso trabalho. Ficando aqui com quatro centímetros. Vocês podem aumentar fazer mais duas carreiras aqui se vocês quiserem. Dependendo do tamanho do pé de cada um. Agora nós vamos precisar aumentar aqui 19 pontos. Para ficarmos aqui igual no início do nosso trabalho. E iniciar aqui a terceira parte do nosso trabalho. Então aqui nós podemos aumentar da seguinte forma. Com agulha de tricô mesmo. Colocamos a agulha entre os dois primeiros pontos. Puxamos o fio e colocamos aqui na agulha. Dessa forma nós podemos fazer os nossos aumentos. Ou então nós podemos utilizar uma agulha de crochê. Vamos fazer da mesma forma. Colocamos a agulha entre os dois primeiros pontos. E puxamos o nosso fio. Eu vou fazer com agulha de crochê. Que para mim fica mais fácil. Mas vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. E assim nós vamos fazendo. Até ficarmos com 38 pontos. Igual no início do nosso trabalho. Eu vou fazer aqui todos os 19 aumentos. E eu já volto com vocês. depois de colocar aqui todos os pontos na nossa agulha. Ficamos com 38 pontos. Igual aqui no início do nosso trabalho. Agora nós vamos repetir o que fizemos nessa primeira parte. seguinte. Vamos fazer aqui todos os pontos em ponto meia. Dessa forma aqui. Vamos fazer toda a nossa carreira dessa forma. Quando chegarmos no final viramos o nosso trabalho e eu volto com vocês. eu fiz aqui então toda a minha carreira em ponto meia. Até mesmo os pontos que estavam em tricô. Nós fizemos em ponto meia. Ficando dessa forma. Agora nós viramos o nosso trabalho. e desse lado ficamos com essa apresentação. Agora nós vamos dar continuidade com o mesmo ponto. Por todas as outras carreiras. Nós vamos precisar fazer aqui 20 carreiras. Igual fizemos na primeira parte do nosso trabalho. para ficarmos com os dois lados iguais. Então aqui já estamos na segunda. Vamos fazer aqui as 20 carreiras. E eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então a terceira parte do nosso trabalho. Ficando dessa forma aqui então. Agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da nossa agulha. Então nós vamos fazer igual fizemos aqui na nossa diminuição. Vamos pegar dois pontos juntos e tirar da agulha juntos. Eu coloco esse ponto na agulha. Eu pego mais um. Eu tiro os dois juntos. Eu coloco esse ponto na agulha. Eu pego mais um. Eu tiro os dois juntos. Dessa forma nós vamos tirando todos os pontos da nossa agulha. Depois de finalizar aqui tirar todos os pontos da nossa agulha. Ficou dessa forma. Eu cortei o meu fio. Coloquei aqui uma agulha de tapeçaria. E agora eu vou passar a minha agulha por dentro desse último ponto. Eu viro aqui o meu trabalho dessa forma. E aqui eu vou passar a minha agulha entre os pontos dessa forma. Vamos fazer assim. Passando aqui a nossa agulha por entre os pontos até chegarmos desse lado aqui. Depois de passar a minha linha por todos esses pontos. Eu vou puxar até deixar bem fechado essa parte. Depois de puxar bem aqui nós vamos passar a nossa agulha para o outro lado para fecharmos então aqui essa parte. aqui nós vamos dar alguns pontos para fechar melhor esse espaço que fica aparecendo. Depois de fechar bem. assim nós voltamos aqui com o fio para fazermos a costura dessa parte aqui da nossa pantufa. Então aqui nós vamos sempre pegar um ponto de baixo, um ponto lá de cima. Como eu sempre tenho costume de fazer a finalização de costura aqui das minhas peças. Nós vamos pegando dessa forma de dois em dois pontos até chegarmos aqui. Quando chegarmos nessa parte nós viramos o nosso trabalho e damos continuidade pegando sempre dois pontos. Um desse lado e um lado outro até o final aqui dessa carreira. eu vou dar a volta então desses dois lados e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final eu vou passar o meu fio por entre esses pontos voltando com a minha agulha para esconder esse fio. Chegando aqui no final nós podemos utilizar esse fio que deixamos no início aqui do nosso trabalho. para quem não deixou não tem problema. É só arrematar o fio aqui entre esses pontos. Eu vou chegar até aqui e vou arrematar o meu fio e já volto. Depois de finalizar aqui então a nossa costura já podemos virar o nosso sapatinho ou pantufa do lado direito e ajustar ao nosso pé. E aqui está a nossa pantufa já finalizada. Fica muito bonita, muito prática para ser usada e muito confortável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam também aqui no canal e ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.